Música Olá, bom dia. Sexta-feira, 7 de outubro. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você aqui no Repórter NBR as notícias do governo federal. A proposta para limitar os gastos públicos pelos próximos 20 anos foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados e segue agora para a votação no plenário. A medida é considerada prioridade pelo governo para reequilibrar as contas públicas. Controlar os gastos públicos para que o país volte a gerar empregos e a crescer. Esse é o objetivo do governo com a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento das contas públicas. A PEC deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana. Pela primeira vez um governo não faz o fácil, que é aumentar impostos, reorganizar as contas. O que a gente tem que entender é que o reequilíbrio das contas é a garantia que nós teremos de investimentos no setor público, mas também no setor privado. Nós não podemos esquecer que o Brasil não pode olhar só para o setor público, tem que olhar as condições dadas ao setor privado para investimento. Porque se efetivamente o reequilíbrio das contas vai gerar um crescimento rápido do Brasil, uma redução do desemprego, isso vai atender basicamente as pessoas que mais precisam. A proposta limita as despesas públicas federais e determina que o aumento dos gastos da União, incluindo os poderes legislativo e judiciário, não deverá ser maior que a inflação do ano anterior. Segundo o governo, o texto não tira verba da saúde nem da educação. Se aprovado ainda este ano, o projeto já passa a valer em 2017. A ideia é que o novo regime fiscal tenha validade de 20 anos, com uma revisão das regras no meio do período. Não tenho dúvidas que há uma consciência generalizada, sobretudo no parlamento, da necessidade de nós equilibrarmos a despesa e a receita. E aí nós iniciarmos um novo período de elaboração do orçamento, de execução do orçamento, com um país que copia o que as famílias brasileiras fazem. Gastam o que ganham, para que possa ter uma vida equilibrada. O presidente Michel Temer defendeu a aprovação da proposta que limita os gastos. Na sua casa, se você gasta mais do que você ganha, é claro que num dado momento você começa a fazer algumas restrições, você diminui os gastos. Ora, o Brasil, nós temos um déficit. Você sabe, 170 bilhões de reais. Não é pouca coisa, não é? E para eliminar esse déficit, você precisa de alguns anos. Aliás, eu tenho pesquisas feitas que dizem o seguinte, se esse teto dos gastos tivesse sido formulado há cinco anos atrás, nós não teríamos déficit. A essa altura o Brasil seria de outra maneira. Em cadeia nacional de rádio e televisão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez um pronunciamento para conscientizar a população sobre a importância de controlar as contas públicas. E o repórter João Pedro Neto tem para a gente os detalhes ao vivo. Bom dia, João Pedro. Pois é, Luiz. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Pois é, esse pronunciamento, ele foi ao ar na noite de ontem, nas redes de televisão de todo o país. Também já está disponível na internet. E nele, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, começa dizendo que o Brasil vive atualmente a maior crise da sua história. Segundo o ministro, o governo vinha se endividando ao longo dos últimos anos, com os gastos públicos aumentando muito acima da inflação, o que levou a um déficit nas contas públicas, que este ano chega a 170 bilhões de reais. Segundo o ministro, também levou a um quadro de insegurança na economia. E o ministro Henrique Meirelles segue, então, dizendo que é preciso reverter a recessão e o desemprego, e que, para isso, o governo defende o equilíbrio das contas públicas. E, nesse sentido, o ministro diz ainda que o governo encaminhou, então, uma proposta de emenda à Constituição, uma proposta de mudança na Constituição para equilibrar o orçamento público ao longo dos próximos anos de forma gradual, sem cortar direitos da população e também sem cortar dinheiro de áreas essenciais, como saúde e educação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz ainda confiar que o Congresso Nacional vai aprovar essa medida, que estabelece um teto, um limite para o crescimento dos gastos públicos, com base na inflação do ano imediatamente anterior. E ele diz também que, se for aprovada, essa aprovação vai fazer com que o país volte a ter prosperidade. Vamos ouvi-lo. Este é o caminho para a volta do crescimento de nossa economia e para a criação de empregos que nosso povo precisa. O momento exige de todos nós dedicação e esforço para que o Brasil volte a crescer e gerar prosperidade. Não aceitamos mais inflação e desemprego, porque os mais pobres é que pagam essa conta. Com a aprovação da proposta que equilibra as contas públicas, vamos superar este momento e recolocar o Brasil no caminho da justiça social com desenvolvimento de verdade. Bom, uma outra informação, o presidente Michel Temer sancionou a lei que trata da prevenção, da repressão e também estabelece punições para quem comete o crime de tráfico de pessoas, tanto doméstico aqui dentro do Brasil quanto internacional. A sanção da lei foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O texto define os enquadramentos do crime de tráfico de pessoas e estabelece uma pena que vai de 4 a 8 anos de prisão, além do pagamento de multa. Também na lei está prevista a criação do Dia Nacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no país, em 30 de julho. José Luiz, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho para você. E o Congresso Nacional não votou por falta de quórum o projeto que autoriza crédito para o Ministério da Educação. O projeto libera cerca de 700 milhões de reais para o FIES e 400 milhões para o Enem. O ministro da Educação fez um apelo para os parlamentares. Os jovens não serão prejudicados. Eu sei que há muita intranquilidade natural, mas nós vamos honrar retroativamente todos os contratos e todas as renovações de contratos. Não foi responsabilidade da atual gestão a insuficiência orçamentária que gerou e tem gerado essa situação. Eu lamento que o Congresso não tenha votado ainda, apesar de termos enviado, via presidente Temer, o PLN ao Congresso Nacional e quero destacar que, infelizmente, também parcela da oposição, de certo modo, se comporta como se, porventura, fosse uma situação meio que positiva, ficar postergando e adiando essa votação e utilizando do mecanismo regimental de fazer com que a votação não seja antecipada para, naturalmente, postergar essa agonia. Em carta encaminhada ao presidente Michel Temer, nesta quinta-feira, o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, sugere que seja editada uma medida provisória para assegurar recurso extra para o FIES. No texto, Renan Calheiros descarta a possibilidade de abertura do processo por crime fiscal com a MP. O Tribunal de Contas da União questionou o governo anterior pela abertura de créditos por decreto e não por medida provisória. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. 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 Obrigado.